Amigos, a apresentação simplória do Grêmio com cadeiras de plástico num ambiente improvisado parece ter sido proposital para que se mostre aos jogadores que a segunda divisão começa assim, com muitas dificuldades. Superar as adversidades é o que o Grêmio mais quer no ano de 2022. Se der para beliscar uma Copa do Brasil, ok, aí voltaria até para Libertadores da América em 2023. Do contrário, o mínimo que o Grêmio quer é chegar na primeira divisão em 2023. É inacreditável que um time da pujança do Grêmio, em 30 anos, tenha caído três vezes. E depois de uma administração saudada e cantada em prosa e verso como sendo uma das principais do Brasil. O Grêmio precisa se aprumar. E me parece que ainda tem algumas questúnculas, algumas coisinhas para resolver. Essa do Douglas Costa é inacreditável. E aí se apresenta com Covid, aliás, não se apresenta, e de novo vai se adiando à definição do caso Douglas Costa. Um caso complicadíssimo. Mas também não é de graça. O Grêmio sabia desse risco. Um jogador que jogou muito poucas partidas ao longo dos últimos anos, estando sempre lesionado. E aí se paga um milhão e meio por mês de uma forma irresponsável. O Grêmio tem que resolver esta encrenca. Foi o Grêmio que se meteu nessa encrenca e agora tem que resolver. Com o Grêmio, sem o Grêmio, com parceria ou sem parceria com o Douglas Costa, o Grêmio tem que resolver. Não pode ir empurrando com a barriga e começar, por exemplo, qualquer tipo de atividade com esta indefinição. Ixi, pasmem, né? De novo a história do casamento. Agora, em função da Covid, pode ter que se adiar de novo à história do casamento no Copacabana Palace. Obsessão já virou isso aí. Palhaçada. O Grêmio não tem nada a ver com isso. A vida é do Douglas Costa, claro. Mas o Grêmio tem correlação com esta vida do Douglas Costa, lhe pagando uma tonelada de dinheiro e vendo o atleta brincar com datas. Ah, agora vai decidir se vai continuar na primeira divisão. Não, mas eu tenho que casar. Agora vai voltar para uma série de treinamentos antes das competições oficiais. Não, mas agora eu estou aproveitando para casar. Por favor, né? A esposa compreende e deixa para lá essa história de casamento e termina com esta ladainha, né? É um negócio impressionante. Bom, eu vou pincelar vários assuntos aqui, até porque estou em férias. Então, eu vou pegando um pouco de ouvido, um pouco de televisão, um pouco lendo e não quero me aprofundar em algumas questões. Fábio Matias, ex-técnico do Internacional, vai dirigir o Flamengo, por exemplo, na arrancada do Campeonato Carioca. Os times estão cada vez mais desdenhando das competições estaduais. Não que o Fábio Matias não seja competente, mas prova que o Flamengo vai priorizar outras competições. São Paulo quer Lucas Ribeiro, né? O que demonstra claramente que o Abelão é que conhece do riscado. Lucas Ribeiro era um bom zagueiro, mal aproveitado no Internacional, mesmo quando o Internacional teve dificuldades hercúleas para a formação da sua zaga. Tem que saber orientar, tem que ser técnico, competente, não revolucionário. Competente, que é o que é o técnico Abel Braga. Aliás, lendo o livro do Yarley, nas séries, ele disse nunca treinei tanto taticamente como treinei com o Abel Carlos da Silva Braga antes do jogo Internacional em Barcelona. E alguns paspalhos, idiotas, falam que os jogadores escalaram o time lá em Yokohama. Mas era para me irritar mesmo. Mas cada um fica com a sua informação ou deformação, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. Wesley se apresentou no Inter falando em voltar à seleção brasileira. Foi convocado duas vezes, uma vez para jogar duas partidas pelo Tite, né? Acabou sendo muito pouco aproveitado, mas pelo menos já conhece o treinador. E até disse, muitas vezes, o Tite é gaúcho. Por isso, um dos motivos da minha opção pelo Internacional. Ele que jogou no Itabuna, da Bahia, depois no Trensim, da Eslováquia, no Bruges, da Bélgica, e no Aston Villa. Então, é um jogador que ainda tem desafios. Agora, ninguém tem mais desafios que o Matheus Dias, de 19 anos. Esse jogador, para ir treinar, tinha que passar embaixo da roleta. Era levado pela avó. Tem uma história bem bonita. E é um volante que sabe jogar. Já está há um bom tempinho aí no Internacional. O Juventude foi eliminado da Copa São Paulo no saldo de gols. O Zequinha mesmo perdendo segue. Classificou mesmo sendo derrotado. Internacional 100%. E o Grêmio, duas vitórias e uma derrota. O Botafogo e São José se enfrentam na próxima etapa. Internacional e Flamengo de São Paulo. Grêmio e Santa Cruz seguimos torcendo pelos gaúchos. Ainda sobre o livro do Yarley. Ele falando que 2005 foi um aprendizado passar por cima de qualquer injustiça. Extra campo. Ou seja, sempre, times de fora do eixo Rio-São Paulo, especialmente Internacional e Grêmio, tem que fazer mais do que o normal para conseguir êxito nas competições. Falou do Paulo Paixão, que foi um segundo pai. O Paixão é um baita cara, porque pisou na bola no Internacional. Ou aquele amigo traíra pisou na bola, que mereça sempre ser criticado ou lembrado como alguém que possa ter atrapalhado a trajetória do Inter em 2021. O problema do Inter foi o Inter, né? O Yarley também falou que tomava chimarrão lá no Japão junto com o Índio. O Inter tinha muitos líderes naquela conquista e, por isso, se deu bem. Eu anotei muitas coisas do livro do Yarley, porque ele fala muito da liderança, da maneira de um se doar pelo outro e é só assim que se chega a um grupo vitorioso. E, para quem gosta de tese furada, o Wesley diz que o futebol só muda um pouquinho a intensidade, se joga igual em qualquer lugar do mundo. E, jovens, o Inter ganhou uma Libertadores com Sobres, ganhou um Mundial com Adriano, Luiz Adriano e com Alexandre Pato. Então, quem sabe, uma luz no fim do túnel do Colorado. E o Grêmio, para encerrar, sei lá, né? As contratações não empolgam muito, tomara que esse Benítez corresponda. O Diego Souza era uma necessidade do Grêmio. O Grêmio consertou a tempo, tomara que tudo ande bem. Ativo, você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Crestano e Pneus, nove lojas para melhor servi-lo. A maior rede de multimarcas do sul do país. Centro Previdenciário. A aposentadoria está batendo a sua porta? Procure quem conhece. Tire todas as dúvidas. Veja qual a tabela de transição. 989789999. KTO. Aposte para ganhar. Aposte para brincar. KTO.com. Bom, primeira aposta, com o código HASH, você tem 20% de reaplicação. Tem dúvidas de como aposta? KTO, Underline Brasil. Masper, mais de 80 prefeituras administradas com assessoria da Masper. Assessoria, doutor Milton Matena. Tem um software moderno de cruzamento de dados que tira qualquer embaraço aí de você, amigo prefeito. Pô, a Pet Care, na João Varig 2247. Um mimo especial para quem diz que assiste esse comentário. E está cada vez mais com um trabalho de excelência. A turma do Zé Luiz, veterinários, veterinários que amam os animais. Supermercados Avenida, na Paraguaçu, em dois endereços. E ontem eu disse uma frase, terminando o meu comentário. Então, daqui a pouco vira característica, né? A figura repetida não preenche o álbum. Agora, uma outra. Enquanto o Internacional está plantando milho, outros já estão comendo a polenta. Frase de gringo, né? Mas eu também não acho que tenha que se contratar a rodo, não. E nem de forma assodada. Um grande abraço.